Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Uma bala boa, uma bala Ela tá vendo o bicho Tá vendo o pica-pau Pica, 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 pau Pica, 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 pau Tá vendo o pica-pau Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que só botei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Uma bala boa, uma bala que bate a onda Ela tá vendo o bicho Tá vendo pica pau Pica, 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 pau Pica, 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 p O que eu botei o seu copo? Rapaz, não deu certo, não Ficou vendo bicho Não deu certo não, Mivete Não, 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 não... Não dá pra mim não Não dá pra mim não Não dá pra mim não Eu me sabotei com algum pano de chaminha Eu me sabotei com algum pano de chaminha Eu botei uma bala boa, uma balada Que a onda, uma bala boa Ah rapaz, você é safada, né? Chameu, tá vendo bicho Tá vendo perereca Sabotei o copo dessa novinha Sabotei o copo dessa piranha Tem uma bala boa, uma bala que bate a onda Uma bala boa, ela tá vendo bicho Tá vendo pica, 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 pica pau